Bom dia a todos, estamos aqui para trabalhar com vocês hoje a nossa segunda aula da Sociedade, Cultura e Natureza e o tema desta aula será os olhares contemporâneos sobre a sociedade e o meio ambiente. Eu vou iniciar uma apresentação para vocês aqui contextualizando essa nossa temática desta manhã e hoje vamos contar aí com a presença de mais um profissional que estará nos auxiliando para entendermos de forma melhor esse conteúdo. Então eu vou iniciar. Com o título, os olhares contemporâneos sobre sociedade e meio ambiente. E a primeira, nesse primeiro slide, nós vamos trabalhar o conceito de desenvolvimento sustentável ou também o seu sinônimo que é a sustentabilidade. O que que se entende então, né, por desenvolvimento sustentável? É suprir as necessidades, você já deve ter ouvido falar isso muito nas outras disciplinas também, suprir as necessidades da geração presente sem afetar então a habilidade, né, das gerações futuras de subirem as suas. Então esse, essas necessidades, elas são bastante amplas, né, e envolvem aí todos os aspectos da existência humana. Então, a ideia principal é o que? Que precisamos preservar agora, né, para que as gerações futuras aí tenham acesso aos recursos naturais de forma que consigam ter uma vida boa, né, assim como nós temos hoje. E isso passa pela preservação, né, de tudo que existe no planeta. E aí nós vemos que nos últimos anos, então, há muito tempo já, na geração passada, não tinha muito essa preocupação, né, com a preservação ambiental. E sim, a preocupação maior era a produção, né, tecnológica, de insumos, artefatos, alimentos e assim por diante. Então nós tivemos aí um período, e ainda estamos nesse período, de alta poluição, né, pelas indústrias de todos os setores aí. Uma alta poluição hídricos também, que é verificada em grande escala na atualidade. Poluição do solo, de lençóis freáticos, né, por diferentes fontes poluidoras, né, com resíduos aí de indústrias químicas, das indústrias têxteis, das indústrias de alimentos, né, que não tratam corretamente seus resíduos e lançam nos mananciais de água efluentes que ainda não estão dentro dos padrões exigidos pelos órgãos de fiscalização. Contaminação dos animais, muitas vezes a gente enxerga isso ainda, né, vazamento de petróleo, veneno, né, e diferentes fontes aí de contaminação. E isso tudo, então, essas fontes aí de poluição que eu falei, aí temos mais, né, as queimadas, que produzem muito CO2 e vai afetar a camada de ozônio, e diferentes formas aí poluidoras. E, então, um efeito que nós estamos vivenciando, né, a nossa geração muito, são os efeitos, né, causados pelo efeito estufa, que é o aquecimento global, né. Então, nós temos aqui uma foto de uma geleira da Bolívia, de 1994 e no ano de 2005, né, praticamente o gelo aí desapareceu. Essa é uma foto, mas existem diversas outras, né, que mostram esse derretimento, né, do gelo na superfície da terra e também nas calotas polares. Nós aqui sofremos, então, com a seca no Nordeste Brasileiro. Esse ano, o último ano que passou, então, essa seca não ficou concentrada só no Nordeste, mas também na região Centro-Oeste, onde tivemos aí a maior área de terra queimada, consumida pelo fogo dos últimos anos, né. E a seca, então, no Nordeste é algo que está sempre, né, na nossa mente, porque a gente cresceu, né, com este cenário e ele ainda continua sem uma solução, né. Mas, além do Nordeste, aqui na região Sul também, especificamente no Rio Grande do Sul, na região de Bagé, ali nós temos também, se formou um semiárido, né, no Sul do país. Então, são mudanças decorrentes da poluição lançada no planeta e que vão modificando aí esses cenários, né, com o passar dos anos. E aí a pergunta, né, quem que cuida do ambiente, quem faz parte desse ambiente? O ambiente somos nós, né, o ambiente não é só o local onde a gente está. E aí é uma reflexão bastante importante, né, porque é fácil pensar que a solução para determinadas questões é do outro, né, ou é somente do poder público, das políticas públicas. E isso, na verdade, é um grande equívoco, né, porque nós, estando nesse ambiente e fazendo parte desse ambiente, nós somos o ambiente, né, e nós podemos fazer a diferença e devemos fazer isso, né, e para isso podemos adotar práticas diárias, né, que favorecem a manutenção da organização desse espaço. A separação correta do lixo, a economia da energia elétrica, né, o reaproveitamento de água da chuva, você aproveitar os recursos naturais existentes que podem ser facilitadores do teu dia a dia e que não vão impactar, né. Então, as nossas atitudes também impactam esse ambiente, e muito. Então, muitas soluções dependem de políticas públicas de países que são altamente poluidores. Mas, pequenas atitudes diárias de cada um de nós também fazem diferença enorme, né, nesta questão. A produção de resíduos, né, e principalmente a disposição incorreta dos resíduos é um problema bastante grave, bastante sério, e que ainda caminha a passo de tartaruga no nosso país, a solução, né, desse problema, né, que é um problema sanitário bastante grave. E tudo vem, né, principalmente da questão da educação e da conscientização das atitudes, daí, individuais, primeiramente, das pessoas, e depois, para as atitudes em âmbito familiar, depois, então, as atitudes que as pessoas tomam em sociedade. Mas tudo, então, começa em um núcleo menor, né, que é a família. Então, para iniciar essa conversa, nós começamos, né, a aula para fazermos essa reflexão mais abrangente, né, do que é essa questão hoje da... do comportamento, né, dos indivíduos em relação ao ambiente em que eles estão inseridos e nesse ambiente ao qual eles pertencem e fazem parte, né, da vida cotidiana e do espaço, né, geográfico em que as pessoas se encontram. Então, agora, eu vou convidar o Daniel Weber, que é psicólogo e é formado em desenvolvimento regional pela Universidade de Blumenau, e que tem, trabalhou, né, tem experiência com a questão dos resíduos, né, estudou aqui a... na época era o CITREZO, hoje é a CITIGEM, então a dissertação de mestrado dele foi um estudo na usina aí de reciclagem de resíduos da região celeiro. Então, bom dia, Daniel, seja bem-vindo... Bom dia. ...a essa nossa reflexão aqui na disciplina de sociedade, cultura e natureza. Eu vou, então, iniciar a conversa com alguns questionamentos para você nos auxiliar aí nesse aprendizado. Em primeiro lugar, gostaria de perguntar para ti o que é a sociedade e como a sociedade convive com o meio ambiente? Bom, eu vejo que ainda, mesmo no meio acadêmico, existe uma dificuldade muito grande das pessoas compreenderem o que é o meio ambiente e o que é a sociedade e também essa interação que existe. Eu estive olhando alguns sites que falam sobre a proteção do meio ambiente e fiquei bastante pensativo sobre como ainda trata a questão de o que é o meio ambiente, mas nós vamos começar falando sobre o que é a sociedade. Se nós conseguirmos entender melhor o que é a sociedade, aí acho que nós vamos avançar melhor para a questão do que o que é o meio ambiente. Certo? Bom, nós vamos, então, como você pegar o motor de um carro, para você entender o motor do carro, normalmente as pessoas vão explicar por partes, então eles vão dividir aquele motor em inúmeras partes para explicar como realmente funciona. eu vou fazer mais ou menos o mesmo com a sociedade. Eu vou dividir a sociedade. Então, nessa divisão, eu vou individualizar cada ser. A sociedade, você, dividindo ela, você vai chegar num ser humano, individual, único. Certo? Para você compreender o que é um indivíduo adulto, você precisa fazer um retorno na sua vida infantil. Aí você vai para a vida de recém-nascido. Então, um indivíduo partindo do nascimento, um indivíduo até os um ano, um ano e meio, ele vai se constituindo naquele ser, agora você pensa um um bebezinho lá, um que tem um ano e pouco que começou, já está caminhando. Certo? O que passa na mente desse ser? Esse ser, esse indivíduo pequenininho que você vê caminhando, a consciência dele é formada por ele e o que, tudo que estiver à sua volta é dele. O mundo pertence para ele. Ele vê o mundo como ele. Então, ele é o mundo e o que existe ao redor dele, ele quer pegar, mexer, porque na consciência dele esse é o mundo, é o mundo dele. Certo? Então, a criança vai, esse bebê vai crescer, vai para três anos, cinco, vai chegar a dez anos e vai passar por um processo muitas vezes dolorido, doloroso para esse bebê que ele vai ter que ter a consciência de que aquele mundo que era dele não é mais dele. Ele tem que, ele precisa repartir esse mundo. Então, ele precisa repartir brinquedos, ele precisa repartir repartir um monte de coisa. Certo? Muitos, quando são vários irmãos de uma família tem que repartir o pai e a mãe, daí é bastante dolorido também. Normalmente, a criança quer ter o pai e a mãe só para ele. Bom, mas o que isso tem a ver com a sociedade? Tudo. Por quê? Porque esse bebê, ele vai levar um grau para a vida adulta desse viver como o dono do mundo, como o mundo é dele. Todos nós, quando chegamos na vida adulta, chegamos aos 20, aos 30, 40 anos, nós temos dentro de nós um pouco desse bebê. Certo? Se eu, quando pequeno, não me ensinaram que o mundo é repartido e eu fiquei com uma consciência muito grande, quando eu chegar na vida adulta, eu vou ter um time de futebol para jogar à tardinha, eu vou querer ser o dono da bola, o dono das regras, o dono das camisetas, certo? Eu vou ter dificuldade de repartir o jogo com as demais pessoas, eu vou querer sempre eu ganhar. os outros podem perder, não tem problema nenhum, porque o mundo é meu. Se eu levei para a vida adulta um mundo, já uma consciência que eu faço parte do mundo, mas eu não sou o dono do mundo, então, nessa consciência, eu vou aceitar quando eu jogo, quando eu sou substituído, quando eu ganho e quando eu perco. Certo? O egoísmo, que é construído dentro de uma pessoa, ele começa lá desde pequenininho, certo? Então, a pessoa constrói esse viver adulto. Assim, todos nós chegamos um dia na vida adulta. Quando nós chegamos na vida adulta, nós vamos formar, então, a sociedade. o que é a sociedade? A sociedade é nada mais, nada menos que a união de todos esses bebezinhos que ficaram adultos, cada um com um grau de dono do mundo, num determinado tempo e espaço de uma região. Então, a minha sociedade aqui no Rio Grande do Sul é a sociedade gaúcha. se a minha região é o Brasil, eu sou da sociedade, faço parte também da sociedade brasileira. E também, aqui no interior do Estado, eu faço parte de uma sociedade de alguns municípios que é a região Sileio. Certo? Bom, se nós temos dentro de nós essa questão, então, cada região vai ter uma sociedade diferente de outra região. Um país se constitui diferente de outro país. Certo? Então, eu acho que nós conversamos um pouco sobre sociedade, eu acredito que cada um de nós vai repensar a sociedade e vai também sentir que faz parte da sociedade. Não adianta, por exemplo, eu estar numa cidade vivendo um momento difícil e dizer, ah, eu não tenho nada a ver com isso, os outros estão fazendo errado, eu faço tudo certo. Não, eu faço parte da sociedade, eu tenho um pouco de colaboração nessa sociedade, tanto das coisas boas, como das coisas difíceis, certo? Então, nós vamos continuar agora com a segunda parte. Então, assim, você poderia nos auxiliar no entendimento do porquê que os países, né, diferentes países aí que compõem o globo terrestre trabalham a questão do meio ambiente, as questões ambientais de forma tão diferenciada, que nós vemos aí países muito preocupados, né, engajados, com políticas públicas bastante consistentes, né, bem estabelecidas e com muita fiscalização em relação a esse aspecto em seus territórios, e outros países em que não existe praticamente, né, uma preocupação, se ela existe, é muito efêmera, e não se vê principalmente a questão da fiscalização pelos órgãos ambientais. Você poderia nos auxiliar nisso? Por que que isso acontece? Sim, é um entendimento muito difícil, complexo, e ao mesmo tempo simples. Bom, vamos citar a pandemia, é um exemplo bem tranquilo para a gente compreender. Por exemplo, o Brasil não vou citar números, porque a gente começa a entrar em angústia. Certo, o Brasil está, vocês sabem o que está acontecendo no Brasil agora, estamos no dia 19 de março 2021. Se você entrar nos sites e procurar sobre Nova Zelândia, Austrália, como eles convivem com o Covid-19, vocês vão ver que é totalmente diferente. É como se praticamente não existisse o vírus lá. E estamos no mesmo planeta. Certo? Se vocês pegar estudar e estudar como a Coreia do Sul trata essa questão, vocês também vão ver que é muito diferente. Já é diferente da Austrália, da Nova Zelândia, diferente do Brasil, dos Estados Unidos, diferente. Por quê? Porque exatamente, retornando à pergunta número um, é o quanto é o grau de consciência que eu acho que eu tenho de mim, que eu construí lá quando bebei, levei lá para a vida adulta, que o mundo gira em torno de mim e eu sou o dono do mundo. Por isso que as pessoas têm dificuldade às vezes de evitar as regras de trânsito, porque elas são donas do mundo, como é que aquele sinal de trânsito está atrapalhando a vida dela? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, todos os alunos, também já fui aluno, sou eterno aluno, acho que todos somos alunos a vida inteira. Quem de vocês já escondeu um chiclé amascado embaixo da carteira da sala de aula? Não preciso responder, só pensam para vocês. Alguém já fez isso? Pois é, no chiclé amascado você vai poder construir uma semana de aula acadêmica, porque ele diz muita coisa. O que quer dizer o chiclé amascado? Eu sou o mundo. Eu vou botar o chiclé embaixo da cadeira depois que eu masquei, vou apertar ele bem para ele ficar grudadinho ali, e quando eu sair daqui, ele não vai mais fazer parte do meu mundo. Eu tirei ele do meu mundo. Essa é a consciência pior que as pessoas têm em relação ao meio ambiente, que daqui a pouco nós vamos tratar na próxima parte sobre o meio ambiente. Quem já não construiu isso na vida? Acho que todo mundo já fez, certo? Então não tem problema se eu já fiz, porque eu não tinha consciência que aquilo eu não precisava ter feito. Porque aquele chiclé, se ele for para o lixo orgânico, ele vira adubo. Ele não é um problema, certo? Eu estive há poucos dias numa propriedade rural, e eles tinham um chiqueirinho de porcos, acho que dois ou três, e os dois boizinhos também, e atrás então um monte de esterco. O esterco estava a praticamente uns dez metros de um riachinho, certo? Então o que vai acontecer? Se eles não colocaram a lavoura como adubo, e muitas vezes não vão colocar antes da chuva, vem a chuva, a chuva leva aquilo para dentro do riachinho, certo? então é como a questão do chiclé, eu me livrei do esterco, a chuva levou embora, levou para dentro do riachinho, aquilo foi, vai acabar lá no rio Uruguai, e vai acabar dentro do oceano, certo? É essa mesma questão, por exemplo, aqui em Três Passos, se você, depois de vários dias sem chuva, que então as bocas de lobo estariam limpas, não teria, não estaria passando água nenhuma por baixo do das tubulações, da chuva, se você for lá, bem pertinho da boca de lobo, você vai sentir em alguns lugares do centro de Três Passos, um cheiro de esgoto insuportável, por quê? A questão do chicle, alguém em algum prédio canalizou o esgoto do prédio para dentro do, da tubulação da água da chuva, por quê? Porque sabe que quando chover, a chuva vai levar aquele esgoto embora, ele vai virar Rio Uruguai, certo? Ele vai se, ele vai constituir o Rio Uruguai, o esgoto, então, daquele prédio e eu conversei com uma pessoa um dia, foi bastante por acaso, e ela disse, olha, eu trabalho aqui em Três Passos em quase 30 anos, eu conheço muitos prédios aqui, muitas casas que ligaram os seus esgotos para dentro da tubulação da água da chuva, que vai virar Rio Uruguai. É a mesma questão do chicle. Eu me livrei do esgoto, ele não é mais meu, eu sou o centro do mundo, eu, o mundo é meu, então, o que eu faço para frente não é mundo meu, certo? Então, essa é uma questão extremamente difícil no, na, nessa questão, nessa segunda pergunta, sobre por que um país trata de determinada situação de uma forma e outro trata de outra. É só você ver pela pandemia do Covid-19 que você vai compreender, porque se todos tratassem de forma igual, se todas as sociedades fossem iguais, o resultado seria o mesmo em todos os países do mundo e não é. Você pode ir aqui no Uruguai, no país vizinho do Brasil, é muito diferente do que acontece na Argentina e acontece no Brasil, certo? Então, nós vamos agora para a parte seguinte. É bem importante isso, né, bem para a gente refletir e nós vemos que países que têm uma evolução em educação, cultura maior, né, um investimento em educação e nas questões sanitárias, né, como tratamento de esgoto ou cuidar, né, mais da parte ambiental, que são países mais desenvolvidos, né, não que os em desenvolvimento ou subdesenvolvidos não sejam capazes, né, de fazer essas medidas e tomar essas frentes aí de trabalho nessa questão ambiental, mas desses países que você citou aí, Nova Zelândia, né, Canadá, Austrália, são países que fazem parte aí do primeiro mundo, então, muitas vezes nisso também, né, aparece que essa parte do mundo aí está um passo à frente, né, mas nós precisamos, né, trabalhar essa questão no local onde nós estamos, né, então, cada um de vocês, quando se formar, vai atuar em determinado local, está apto a fazer a gestão ambiental, a fiscalização ambiental também, né, é importante vocês saírem informados pensando que nesse futuro, logo ali, vocês serão instrumentos muito importantes, né, para a implementação de programas, para a cobrança de órgãos públicos, né, o mais próximo de nós sempre são as prefeituras municipais, né, ter essa questão da educação ambiental bastante presente, né, em vocês, e vocês serem os principais atores de disseminação, né, dessa educação ambiental, dessa cultura de cuidar, de preservar, de proteger, de reutilizar, né. Então, para complementar o que a gente já vem conversando, vou te perguntar, Daniel, o que que é, então, esse meio ambiente? O meio ambiente é outra questão que às vezes nós precisamos, parece, filosofar um pouco para compreender, porque ainda as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender, do meu ponto de vista, o que é o meio ambiente. Certo? Por exemplo, vamos proteger o meio ambiente. O que vem primeiro na cabeça da pessoa? O que o inconsciente joga para fora para a pessoa pensar? a floresta amazônica, mata atlântica, as árvores, os rios, então, nós precisamos proteger as matas, os rios, certo? Mas, na verdade, as matas e os rios fazem parte do meio ambiente. Mas o meio ambiente, para mim mesmo, as matas e os rios são parte secundária do meio ambiente. Certo? O subsolo já poderia entrar como parte primária, mas nós vamos colocar o subsolo junto com as matas, os rios, então, como parte secundária. o que seria primário como meio ambiente? O que vem ser o meio ambiente? Eu, eu sou o meio ambiente. O meio ambiente sou eu que nasci, construí uma consciência de mundo e tenho o mundo como algo de todos. Certo? O mundo é de todos. eu compartilho o mundo e eu sou o meio ambiente. Por quê? Porque se eu pensar que o meio ambiente são as matas, eu vou continuar colocando o chiclet debaixo da cadeira. Ali não é o meio ambiente. Eu vou continuar colocando o lixo embaixo do tapete, eu vou estar andando no asfalto, aí eu tomei uma latinha de suco, aquele lixinho está nos meus pés, no carro, incomodando. É interessante quando a pessoa tem um, abre um, 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 uma cerveja, quando aquela latinha está fechada, gelada, há uma proteção gigante sobre aquela latinha. Não é? A pessoa, quando cai com um copo de cerveja na mão, ela cai, se esfola toda, mas o copo fica intacto, perfeito. Não derrama um bolo, não é assim? Então existe aquela questão, você protege aquela latinha de suco geladinha, que não foi aberta ainda, com a unhas e dentes. Quando você tomou o suco que estava dentro dela, você não protege mais. Você pega aquela latinha, põe no chão do carro, do lado dos teus pés, de preferência, você está dirigindo, você coloca do lado do caroneiro, nos pés do caroneiro, não no teu, e você quer se livrar daquela latinha. É tudo que você não quer mais na tua vida é aquela latinha, até uns minutos anos você protegia ela, mas agora você não quer mais, você precisa empurrar ela para alguém. Aí você olha para o lado e vê um espaço sem ninguém, e você pensa, se eu abrir a janela e jogar rapidamente, tudo certo. Então, a pessoa abre a janela e joga, a latinha cai aonde? Exatamente. Na natureza, ou no cordão, se você está dando dentro de uma cidade, o cordão da rua. E você, então, tem a consciência que você é um ambientalista fora de série, você é fantástico como ambientalista, né? Porque você, quando alguém falar da Mata Amazônica, Deus o livre, você pula, você briga, você discute, você protege, mas o meio ambiente mesmo, ele precisa ser pensado. Então, o que é ideal fazer? todo o lixinho que você acumula dentro do teu carro, você coloca, vai colocando dentro de uma sacolinha, aquele lixinho, você chega em casa e você descarta ele no lixo reciclado. Pronto. Está resolvido. Então, essa consciência do meio ambiente, ela precisa ser mudada dentro da mente das pessoas. Que o meio ambiente é a tua casa. é onde você está no momento. Se está em casa agora, ali é o teu meio ambiente. Quando você for para a universidade, lá é o teu meio ambiente. Quando você for para a rua da tua cidade, lá é o meio ambiente. Então, tudo onde você está é o meio ambiente. O meio ambiente, ele não é separado de você. Ele não constitui ele não constitui de um espaço longínquo da tua vida. Ele é você. É onde você estiver. E isso é difícil de ensinar? É difícil. Também precisei muitos anos para compreender isso. E essa é a consciência. Por exemplo, tem um país que o o aramezinho do clips se você não colocar aquele aramezinho do clips no lixo reciclável, você já está cometendo um pecado. Certo? Então, veja a consciência de cada ser e de cada sociedade. E assim, para nós agora concluirmos a nossa conversa, você fez o teu mestrado nos anos 2007 e 2008. E naquela época o teu objeto de estudo foi a CTGEM. Você poderia colocar para nós o quanto ter a central de tratamento de triagem de resíduos sólidos urbanos foi importante para a região celeiro naquela época e como você vê a atuação e a presença do consórcio na atualidade, o quanto isso é importante para a nossa região e assim, resumidamente, quais foram as principais conclusões que tu teve naquela época e como que você avalia o andamento, o funcionamento, a importância desse consórcio aqui na região celeiro? é, o consórcio em si, ele tem a questão de viabilizar de uma política pública onde vários municípios de porte menor unidos conseguem construir uma unidade de tratamento de resíduos, uma unidade de separação de resíduos, essa é uma questão da política pública de união de pequenos municípios, municípios de portas menores, um município maior poderia fazer o seu sozinho sem problema, na época eu fazia parte da, da, foi em 1900, entre 97 e 2000 que surgiu a Citrezo na época, eu fazia parte então do município de São Martinho e eu atuava como vereador lá e eu me lembro bem das questões quando surgiu o Citrezo a dificuldade que a prefeitura por exemplo tinha de colocar em prática que as pessoas iam ter que a partir dali separar o orgânico do o lixo orgânico do lixo reciclável por quê? porque nas cidades pequenas normalmente existem duas alas políticas uma ala quando ela está no poder se diz poder quando ela está na administração pública tudo que ela faz para aquela ala é bom para a ala contrária que está fora da administração não é bom então existe uma uma questão de uma dificuldade muito grande das pessoas compreenderem que a administração pública ela é de todos os munícipes ela não não é de de uma ala ou de outra ala então o que acontecia em São Martins muitas pessoas acharam um absurdo ter que separar o lixo em casa aí tem um dia que ia o orgânico e um dia que ia o reciclado outras que nem da política faziam parte achavam nossa agora vamos ter todo esse trabalho com o lixo o que vamos fazer agora e e isso era uma questão que daí a gente volta para para a nossa sociedade que é aquela primeira pergunta certo eu sou um bebê fui construído o mundo é meu então se eu jogar o lixo na rua e alguém pegar e levar embora eu estou resolvido é o chiclete debaixo da cadeira é a mesma questão mas nós precisamos compreender que tudo o que eu faço ele ele dá uma volta certo eu passo numa numa rua jogo a latinha fora da janela certo aí eu vou morar em outro lugar pronto eu resolvi minha questão eu joguei fora nunca mais vou passar por ali aí eu vou numa cidade a mil quilômetros da minha lá alguém uns meses antes jogou uma latinha fora da janela e caiu num terreno e eu comprei aquele terreno e vou construir naquele terreno só que lá naquela cidade milhares de pessoas passavam e jogavam latinha lixo sacos plásticos naquele terreno terreno baldio então quando eu fui construir todo aquele lixo que estava no terreno era o retorno da minha latinha que eu joguei um tempo atrás numa outra cidade a mil quilômetros a gente nunca está livre do lixo porque a gente caminha a gente não fica estático num lugar só por 90 anos de vida a gente faz volta então o lixo ele retorna para nós certo por exemplo é por muitos anos eu joguei esterco para um riachinho passaram os seus anos casei veem os filhos e um dia eu quis levar meus filhos e tomar um banho de riacho de riozinho mas eu já fui morar naquele local onde eu jogava o lixo no esterco no riacho eu fui morar dois mil quilômetros mas lá antes de eu ir morar naquele lugar outras pessoas faziam isso e eu fui levar meus filhos lá e meus filhos se contaminaram e acabaram indo parar no hospital por causa de algumas bactérias que tinha naquela área então nós não estamos livres do que nós fazemos nós não estamos livres mas voltando ao citreso a hoje citegen qual foi a dificuldade e hoje ainda é uma grande dificuldade porque as pessoas veem o lixo como algo que você precisa se livrar você não pode depois que você usou a latinha você precisa se livrar certo por exemplo um vinho de cem reais você coloca na prateleira você mostra para os amigos de que país veio de que vinícola de que ano depois que você bebeu virou só uma garrafa de vidro e você quer se livrar você quer empurrar para alguém de qualquer forma então o caminhão do lixo é uma grande solução o caminhão do lixo passa e leva tudo certo e você se livra só que não é bem assim as coisas não são bem assim que acontece então depende da sociedade com que nós vivemos o que nós precisamos compreender é que o Citigem hoje aqui na nossa região ele é um algo extremamente importante que cada pessoa tem que lavar e separar o que é reciclável em casa para mandar para o caminhão no dia certo porque isso vai virar um produto novo ele é novos empregos ele você está reutilizando um recurso que veio da natureza que alguém um dia trabalhou e construiu e você está dando uma continuidade mesmo que aquele lixo teu que foi para a rua vale um real dois reais ou cinco centavos mas ele vai se construir num novo emprego a Citigem hoje tem várias pessoas que trabalham várias pessoas que ganham a vida que podem ter sua família e poder cuidar da sua vida pela Citigem então ela é muito importante é um ela é a união de vários municípios que viabilizaram a coleta seletiva do lixo de extrema importância porque tem mais um detalhe bem importante por exemplo os países que compram produtos do Brasil eles têm adotado o consumo consciente certo o que que eles fazem eles investigam o país ah no Brasil comprar frango do Brasil custa um dólar o quilo certo no outro país está um dólar ponto dois o quilo mas o outro país tem um cuidado com essas questões todas ambientais muito grande eles preservam o meio ambiente muito bem e o Brasil não se é um país que tem um olhar não só para a questão financeira que não está querendo comprar só pelo que vende mais barato não vai comprar do Brasil vai comprar do outro país e nós vamos estar construindo um país com menos opções de trabalho menos oportunidades de trabalho é assim que o mundo está se constituindo o mundo vai se constituindo dessa forma e nós precisamos ter um cuidado nas nossas atitudes muito grande porque senão a nossa sociedade com o passar do tempo ela vai se constituir numa sociedade que os outros do mundo não querem conviver certo por exemplo outra questão importante do Brasil o custo Brasil o que é o custo Brasil custo Brasil é tudo que constitui em estradas em postos energia elétrica recursos humanos é tudo que constitui o Brasil para produzir os seus produtos quando o custo do Brasil for muito caro mais caro se tornam os produtos brasileiros mais difícil do Brasil conseguir vender exportar e nós sabemos que o Brasil hoje existe e tem uma quantidade grande de pessoas em condições boas de vida porque o país é um grande exportador se nós queremos falar em fome pessoas abaixo da linha da pobreza diminuir essa quantidade de pessoas abaixo da linha da pobreza nós precisamos exportar mais nós precisamos ter mais riqueza que o único jeito de você conseguir diminuir a pobreza é construindo um país com mais riqueza com mais pessoas em condições então tudo isso constitui o custo Brasil se você tiver um custo Brasil elevado cada vez você vai ter mais problema você quer por exemplo mandar teu produto pro porto de Rio Grande se a logística pra chegar até no porto é muito cara o teu produto fica muito caro pra exportação certo então não é então são inúmeras as questões que nós precisamos relacionar com o meio ambiente um país vai comprar de nós enquanto for importante pra aquele país enquanto que esse país tiver a sua consciência que comprar pelo melhor preço é melhor mas quando esse país começar utilizar o consumo consciente junto daí provavelmente o Brasil vai começar a ter bastante problema muitos problemas pra exportar nós vamos ter um produto mais barato mas não vai ter quem quer comprar isso já existe hoje dentro do próprio país Brasil as pessoas que preferem pagar 10 reais pra um produto e não 9 pro mesmo produto num outro ambiente por exemplo se você vai andar de você vai fazer uma viagem de férias você vai fazer 500 quilômetros 700 quilômetros de estrada você vai passar um dia andando nas rodovias aonde você para pra fazer um lanche aonde você para para as pessoas que estão contigo na viagem tua família desembarcar pra ir ao banheiro pra fazer um lanche aonde se for mais limpo você procura os lugares mais limpos então os países que compram do Brasil também eles vão procurar comprar de países mais limpos nessa questão seria limpos em questão ambiental quanto melhor você cuidar do meio ambiente melhor também vai ser de você poder exportar os seus produtos então tudo está interligado tudo está interligado nós precisamos ter consciência clara que a nossa vida ela está ligada às pessoas que moram no outro lado do mundo lá no Japão nós estamos interligados com os japoneses nós estamos interligados com os canadenses com todo mundo hoje o mundo realmente ele é ele é globalizado mesmo bom já se fala de tentar viver em Marte então já estão já estão saindo do planeta e nós não conseguimos ainda cuidar do do meio ambiente que nós vivemos interessante certo para o fechamento então Daniel me liga se é possível fazer diferente com as questões ambientais é mais fácil fazer certo essa é a questão por exemplo se você tem o teu roupeiro organizado quando você precisar sair às dez da noite terminar a luz e você está no seu quarto tudo escuro e você precisa pegar e vestir uma roupa e sair no escuro se você tem o teu roupeiro totalmente organizado você vai lá e pega tudo que você precisa você veste e sai sem problema nenhum certo se você estiver tudo desorganizado você provavelmente vai não vai conseguir se vestir para sair de casa então fazer certo fazer de forma organizada e fazer certo é muito mais fácil a primeira vista é mais difícil você manter o teu ambiente limpo organizado e com tudo reciclado a primeira vista é mais difícil dá muito trabalho mas não é se você colocar o lixo reciclável sempre no lugar do lixo reciclável e colocar o orgânico sempre no lugar do orgânico e você tiver esse cuidado você começa a viver com liberdade você começa a se sentir bem você fazer certo é sempre melhor para a situação seguinte você entendeu e por exemplo você vai construir uma casa você precisa fazer toda a questão do esgoto se você fizer certo logo no início tudo certinho com os biodigestor tudo bem certinho depois você vive com liberdade e a tua casa funciona bem você tem o esgoto da tua casa tratado na própria casa e custa hoje valores baixa tecnologia vem trazendo isso então é muito mais fácil porque se você não fizer certo depois lá na frente você vai ter grandes problemas aí você vai ter realmente dor de cabeça para resolver então fazer certo as questões ambientais é sempre mais fácil e vai te trazer liberdade para as situações seguintes vai te trazer uma vida boa para as situações seguintes eu estive uns anos atrás na na Jundir em Horizontina e toda a água que eles lavam a empresa por dentro ela é tratada e depois ela constitui em açudes e eles criam peixes para mostrar para as pessoas que eles tratam aí eu pergunto para montar tudo aquilo construir daquela forma deu mais trabalho só uma vez no início mas depois todos os anos seguintes eles estão com a situação resolvida eles podem viver com liberdade isso é tanto na minha casa como numa indústria grande como numa indústria pequena fazer certo é sempre melhor o que a gente percebe muitas vezes que as pessoas não tem recurso para fazer certo por exemplo a pessoa ela vai construir uma casa ela não tem recurso de gastar três mil reais ou quatro mil mais ou menos para fazer toda a questão do esgoto certo no início para depois poder viver por cinquenta anos naquela casa com extrema liberdade e tranquilidade porque não vai vir a situação seguinte você resolveu lá anterior isso é uma questão realmente de um país em desenvolvimento subdesenvolvido que é o Brasil as pessoas muitas não conseguem mal apenas fazer uma casinha muito menos vão poder sair fazendo a sua construção já gastando três quatro mil reais numa situação do esgoto então depois cava um buraco e joga dentro esconde e pronto é o chiclet debaixo da cadeira numa forma ampliada certo então eu acho que é tranquilo é você fazer certo sempre vai te dar um lucro muito grande nas situações seguintes em todas as situações certo então muito obrigado Daniel pela sua contribuição foi muito valiosa com certeza a experiência de mais alguém de um profissional que atuou aí nessa nessa área é muito importante para o aprendizado e para a troca de ideias né dentro de uma disciplina como essa e eu gostaria de encerrar esta nossa conversa com um pensamento bem positivo aí para a gente continuar nessa nossa missão de de trabalhar para a preservação ambiental para a questão de que possamos cada vez mais né ter indivíduos que tenham essa educação ambiental né então diz o seguinte aqui construamos uma nova civilização abandonemos a antiga civilização que movida pelo ego até hoje usurpou e destruiu a natureza vamos construir uma nova civilização em que Deus natureza e seres humanos coexistam em grande harmonia achei muito pertinente muito bonito esse pensamento ele é do dia de hoje né a gente está gravando aqui a aula dia 19 acho que não aparece muito bem para vocês mas o importante é que nós tenhamos cada vez mais né pensadores e estudiosos e cientistas que continuem né mostrando esses dados aí de que precisamos mudar as atitudes e nós ampliando a nossa consciência de que somos parte desse ambiente somos parte dessas modificações né que não foram tão positivas até aqui que nós possamos então ser atores agentes para fazer essa modificação e resultar aí num planeta mais saudável né para a gente viver então agradeço muito esse momento aqui que nós pudemos estabelecer nessa manhã espero que vocês gostem que aproveitem e nós encontramos na nossa próxima aula muito obrigada tchau tchau tchau